esse vídeo aqui ele também é dedicado a nicolas fala nicolas como é que você tá meu amigo toda vez que ele me vê ele fala daniel ele tem oito anos ele fala daniel eu gosto bastante dos seus vídeos eu assisto só que eu ainda não entendo muito sobre os como comprar as motos eu gostava dos vídeos de moto blog que você fazia de blitz é o vídeo que eu passava pela polícia que ele acompanha desde essa época em então em homenagem a ele é que foi um incentivo aí a admiração de a criança isso não tem preço em então nicolas um abraço pra você continue nesse caminho sempre certinho obedecendo mamãe e papai que eu sei que o futuro seu vai ser sucesso beleza família hoje é o seguinte no vídeo de hoje pra ontem você tá vendendo a buzina no vídeo de hoje é o seguinte família e vamos falar um pouquinho sobre o consórcio que vem dividindo opiniões aí tem um ano mais ainda de um ano que eu só faço vídeos falando de consórcio e os moto blog estava em falta em os moto blog estava em falta fazendo vídeo somente de consórcio ensinando como fazer para tirar uma moto zero quilômetro e aí eu parei de fazer um pouco moto blog mais voltamos em então vamos lá pessoal é o consórcio nego consórcio se fosse ruim ninguém faria se o consórcio fosse ruim ninguém faria porque que o consórcio de vídeo opiniões que tem muita gente que faz o consórcio sem saber como funciona apenas apenas inicia um consórcio pagando o valor da parcela e fica por isso mesmo né pensa que é só isso mas tudo por falta de orientação do vendedor às vezes o vendedor não tá no dia bom só quer fazer a venda dele e fluir o dia a dia de trabalho normal sem muita dor de cabeça mas isso é errado né passar um consórcio sem uma consultoria deixa o cliente é desse jeito né eu recebo diversos comentários aqui no meu canal no youtube se você passou por alguma situação parecida deixa o seu comentário eu quero saber de você também é onde o cliente não sabia é a questão das restrições como funciona né consórcio com restrição se dá para fazer com nome sujo é a questão da comprovação de renda a questão do reajuste do valor das parcelas então tem tudo isso que tem muita gente que não sabe é por isso que eu faço questão de quando vou passar um plano para meus clientes eu passo todas as informações com clareza para todos saberem como que funciona né pessoal esqueci de falar pra vocês sobre o meu instagram também então me segue lá no instagram dpn da ronest lá eu faço vários sorteios premiações tem muita coisa legal que vocês vão gostar me segue e tá na descrição do vídeo chega lá você deixa um salve certo porque no próximo vídeo eu vou fazer um especial de 75 mil inscritos em chegamos em 75 mil inscritos meu parceiro roupa 75 mil inscritos não são 75 pessoas não são 750 pessoas é 75 mil ano é muita gente então tô muito feliz já ter chegado até aqui para mim isso aí já é uma conquista imensa voltando para o assunto do consórcio vamos lá como que funciona o consórcio né pessoal é o consórcio ele se trata de uma compra parcelada onde já sai com o valor final mais aproximado à vista no consórcio existe planos que já te entrega a sua moto com emplacamento também certo é dentro do consórcio existe aí o que uns três caminhos para você tirar uma moto você pode tirar ela pelo sorteio que apenas pagando as parcelas mensais nesse horário o fluxo de trânsito é grande você pode tirar uma moto pelo lance fixo que é 15 por cento lance fixo de 15 por cento de uma cg 160 vamos falar de uma moto dessa não cara nem olha na retrovisão em um lance fixo de 15 por cento para um e uma titã 160 vamos falar dessa moto que ela é bastante comercial é algo em torno aí de 4800 5200 não posso passar os valores exatos porque você pode assistir esse vídeo outra época então os valores pode ter subido pode ter caído né então assim essa cara não parou então assim é relativo né tem meios e formas aí de você tirar um veículo pelo consórcio então atrelando a isso vou explicar explicar como funciona primeiro e depois explicar qual é a vontade de você fazer um consórcio e não financiamento com a vontade de você comprar um consórcio e não ficar sempre sendo descapitalizado tirando ali 20 30 mil para dar uma moto na hora né então vamos lá é para tirar uma moto pelo consórcio você vai precisar de entrar em um plano em andamento certo não adianta entrar em plano novo de consórcio porque senão você vai ficar pagando pagando e isso a moto não vai sair então tem muito consultor aí que só passa plano novo aí o cliente está no consórcio fica pagando o veículo nunca sai então quer contemplar rápido pegue um plano em andamento e entre numa cota de reposição certo assim a sua contemplação vai sair mais rápido porque um plano em andamento ele tem média de lança estabelecida certo em tudo já bom então se você tem um valor de entrada e não é tão alto você tem que entrar no consórcio em um planejamento em andamento pelo lance fixo de 15% agora se você tem um valor alto é para entrar no consórcio não entre em plano novo entre em um planejamento procure falar com um consultor que entenda no caso você vai falar comigo que você o seu consultor online aí certo você vai falar comigo eu vou te mostrar as médias de lance dos meses anteriores colocar você em um planejamento a gente vai trabalhar a sua contemplação em cima do lance livre aí é onde entra agora a vantagem do consórcio o consórcio ele já te entrega essa moto em placada então você sai da concessionária com a sua moto pelo consórcio você não tem que não vai ter que se preocupar com blitz certo com diversas outras situações aí que possivelmente é normal acontecer quer cair em uma blitz que é isso que é aquilo então sem placamento né então tem gente que acaba ficando surpreendido porque fica 100% capitalizado e aí sai com a moto sem placa cai no blitz perde a moto né aí vem taxa de parte fora tem gente que tira moto sem é assim ter sem nh então tem tudo isso isso aí tudo conta outra vantagem do consórcio é porque você consegue tirar uma moto até pelo sorteio mano imagina você tirar uma moto sem dar nenhum valor de entrada apenas pagando as suas parcelas mensais inclusive esse mês agora é mais dois clientes meus foram contemplados dessa modalidade fernando e cleiton fernando tirou uma start 160 ele contemplou na titã né e tirou um start 160 tem outras estratégias também a cursos paga frete eu sei uma forma de te colocar no consórcio de contemplar sem você pagar frete a como eu tenho a senha pai tem que me chamar no whatsapp para falar comigo é então entre entre essas e outras coisas né então é fé além de fernando que tirou pelo sorteio tem cleito também que tirou a cb 300 f twister certo pelo consórcio no sorteio também e o único valor que ele pagou foi do frete e está pagando as parcelas mensais até o vai até que dá o veículo né então são são planos e planos condições e condições o consórcio na minha opinião ele é uma vontade sim a minha primeira moto que tirei pelo consórcio foi uma fã 160 foi em 2018 isso e tirei com lance baixo mano foi 5 mil e contemplou rapidinho e já foi no plano multi chances já com emplacamento se eu não me engano foi em 36 vezes peguei um plano em andamento e contemplou mano então tem gente que fica questionando que fala sobre consórcio eu deixo o espaço aberto e opiniões que enfim quem todo mundo tem a sua opinião né todo mundo tem a sua opinião infelizmente alguém sempre tem uma má experiência com consórcio alguém algum consultor passa um plano de qualquer forma e fica por isso então são situações e situações você só não pode generalizar qual é a vontade de fazer um consórcio vamos lá já sai com o valor final mais aproximado à vista e ser notificado é testificado certo se você for comparar um financiamento com consórcio a taxa de juros do financiamento a taxa administrativa do consórcio é surreal mano financiamento está quase 1.72 por cento eu já vi financiamento de 2.33 por cento então tem gente que questiona né ai isso e aquilo não sei o que não sei o que então mano tem que ter a noção tem que ter uma sensibilidade certo e tem que ser realista com só se ele é uma vantagem se você quer tirar um veículo pelo consórcio rápido oferta um lance se você quer tentar sorte pelo consórcio para tirar um veículo é mais barato como fez cleito fernando entre outros clientes é só entrar pelo consórcio no sorteio beleza então tá aí minhas dicas passadas para vocês um vídeo sim curto rápido objetivo espero que vocês tenham gostado se vocês gostou já sabe né pessoal deixa o seu like abaixo já deixa o seu comentário já se inscreva esse vídeo ele é especial para vocês apoiarem a volta do motovlog tá então quem assistiu esse vídeo até aqui deixa aí hashtag consórcio tá eu só quero ver nos comentários aí hashtag consórcio quem assistiu esse vídeo até aqui é um audi s3 carro bonito hein você tá doido e é isso minha família esse bom vídeo de hoje tamo junto até o próximo vídeo próximo vídeo vai ser especial de 75 mil inscritos beleza tamo junto até o próximo vídeo é nóis fala valeu e fui tamo junto até o próximo vídeo